Agora você vai ficar bem alegre, olha lá no telão, olha lá. Cassiane, eu tiro o meu chapéu pra você, porque a sua música me inspirou no dia do meu casamento e foi a maior felicidade, tudo de bom pra mim. E por isso eu tiro o meu chapéu pra você, Cassiane. Oi Cassiane, é um prazer. Tiro o chapéu pra você, que além de tudo você é uma mulher especial, uma mulher de Deus, poderosa, então eu vou ser o que eu gosto muito. Vou seguir e além de tudo você é uma pessoa muito especial no mundo evangélico. Por isso que eu tiro o chapéu pra você. Eu tiro o chapéu pra Cassiane porque os hinos dela comovem as pessoas. Cassiane, eu quero te dizer que a sua música Hino da Vitória marcou muito na minha vida e eu tiro o meu chapéu pra você. Muito obrigada por você existir. Tiro o meu chapéu pra ela porque as canções dela são canções muito sadias e muito importantes pra toda a comunidade. Eu gosto muito dela. Beijão, Cassiane. Cassiane, eu tiro o meu chapéu pra você porque você tem abençoado muitas vidas e tem feito esse povo do Brasil muito alegre. Deus te abençoe. Cassiane, sou sua fã. Tiro o meu chapéu pra você com a música com muito louvor. marcou muito a minha vida. Cassiane, eu tiro o meu chapéu pra você porque as suas músicas são muito lindas e ela toca o fundo do nosso coração. A sua música Hino de Louvor tocou muito no meu coração, pois eu passei por momentos muito difíceis e ela superou tudo. Obrigada. Meus parabéns. Cassiane, eu tiro o chapéu pra você pela mensagem que você nos faz, nos passa, pela alegria que você nos traz com as suas músicas. Por isso, eu tiro o chapéu pra você. Eu tiro o meu chapéu pra Cassiane porque ela é uma cantora bençada. Eu gosto muito das músicas dela. E é por isso que eu tiro o meu chapéu pra ela. Eu tiro o meu chapéu pra Cassiane por ser uma das maiores artistas do mundo gospel contemporâneo aqui no Brasil. Cassiane, lembra dessa música? Preciso de uma benção não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Essa foi a música que marcou a minha vida e que não me fez desistir. Por isso, Cassiane, eu e todo o povo evangélico tiramos o chapéu pra você. Olá Cassiane, é um prazer estar falando aqui pra você. Nós que somos da mesma cidade, Nova Iguaçu. E eu creio que Deus tem usado a tua vida nesses anos teu de ministério. Continue fazendo o que você faz, pregando o evangelho através da música. Porque eu tenho certeza que você tem a marca da promessa de Deus. Pra você, eu tiro o meu chapéu. Que Deus te abençoe. É lógico que eu tiro o chapéu pra você, minha amiga Cassiane. Porque por mais que você tenha vendido milhões de discos, ser tão conhecida no Brasil e todo mundo, você continua sendo humilde, carinhosa, amorosa. Então, um beijão pra você. Cassiane, eu tô aqui só pra dizer pra você que você é uma das poucas pessoas nesse país que consegue conciliar uma porção de coisas. Você é uma grande cidadã brasileira. Você é uma extraordinária, uma talentosa cantora sacra. Você consegue ser uma mãe exemplar, esposa do Jarinho e desses três filhos muito abençoados. Você consegue, ao lado do seu esposo, tocar esse estúdio de alta qualidade, Reuel. Você consegue ministrar ensinos cristãos, valores bíblicos e por isso merecer até o título de pastora. E quando você tá numa igreja ou num palco cantando, a gente consegue sentir que você não é mecânica. Você vive o que você canta. Eu, por exemplo, na igreja que sou pastor, na minha casa, toco seus CDs, convido você e minha cabeça é cheia de hinos seus. Por exemplo, tem um que diz assim... Então Louve, está sofrendo Louve, está chorando Louve, está sorrindo Louve. Por isso, Cassiane, eu tô aqui. Eu queria cantar outras músicas suas, mas pra aplaudir você e, diante de toda essa nação, ó... Tirar esse chapéu pra você. Eu tiro o chapéu pra Cassiane. Aplausos Ai, Jesus! Olha, seu Raul! Quando que eu vou vir aqui e não vou chorar, só me faz chorar. Mas é um choro de alegria, né? Tô, tô feliz. Glória a Deus! Eu me sinto assim, como um instrumento, né? Um instrumento afinado por Deus pra tocar e atingir corações. Valeu! Parabéns! Obrigada! Vem pra cá! Vem pra cá!